Música Será que a qualidade da educação é importante para os salários no Brasil? Uma pesquisa recente mostrou que sim, que um aumento de 10% no aprendizado de matemática aumenta os salários no mercado de trabalho em 4,6% e um aumento de 10% no aprendizado de língua portuguesa aumenta o salário em 5%. Como isso acontece? Ora, os jovens que aprendem mais na escola tornam-se mais produtivos. Com isso, conseguem um emprego melhor na entrada do mercado de trabalho, o que aumenta seus salários. Até hoje, a gente já sabia que os jovens mais escolarizados tendem a ganhar mais no mercado de trabalho. Mas a gente tinha dúvida se a qualidade da educação em si também provocava esse efeito. Agora, os números mostram claramente. Além de ter ensino superior, de ter completado o ensino médio, é importante que você tenha um aprendizado maior. Pois isso aumenta a sua probabilidade de ingresso no setor formal e numa ocupação que paga maiores salários. Agora, como a gente pode aumentar o aprendizado dos alunos? São vários fatores. Começa desde o background familiar, nos primeiros anos de vida, passando por uma escola de qualidade, com bons professores, bons diretores, e depois o esforço do aluno, que pode ser medido pelas suas habilidades não cognitivas, como motivação, perseverança, fazer a lição de casa e alguns outros fatores. Ou seja, qualidade da educação importa muito. Obrigado. 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 Obrigado.